Olá, meu nome é Carol Passos, eu sou artista visual e uma das fundadoras da Pestilento, a primeira empresa brasileira a confeccionar tintas aquarela de maneira profissional. Atuo também como professora de técnicas de pintura, além de trabalhar como ilustradora freelancer, flutuando entre as mais diversas técnicas e estilos. Represento de maneira recorrente em meus trabalhos mulheres com suas características e corpos reais. Normalmente, eu utilizo referências fotográficas atuais e antigas para representar o feminino. Em minhas obras, sempre tento simplificar as linhas e as etapas, para que o foco da técnica não seja perdido. Busco sempre explorar cada camada de tinta sobre o papel, fazendo poucas sobreposições e exaltando todas as manchas permitidas através da aquarela. Neste curso da Domestika, você vai aprender a como aplicar conceitos básicos de pintura em aquarela e desenho. Como projeto final, você vai fazer um retrato estilizado simplificando técnicas tradicionais. Iniciaremos nossos estudos conhecendo um pouco mais a fundo os nossos materiais. Iremos falar sobre a anatomia facial e os posicionamentos mais comuns de luz e sombra. em seguida, entraremos no universo da pintura com aquarela. Vou te mostrar misturas de cores para criar diferentes tons de pele, desde pele branca até misturas para pele retinta. A seguir, daremos início ao nosso estudo de retrato livre, onde observaremos a imagem para estilizar e simplificar o nosso retrato. A ideia é se inspirar ao invés de fazer uma réplica, mas sem perder a essência da referência. Em seguida, iremos aprender mais sobre manchas e pinceladas com aquarela e como dar um acabamento profissional com lápis de cor. Por fim, eu vou te ensinar a como conservar e divulgar a sua arte nas redes sociais. Ao terminar este curso, você vai saber as técnicas para pintar diferentes retratos em aquarela. Não é necessário nenhum conhecimento prévio para me acompanhar. Você vai precisar de lápis de cor, tinta, pincel e papéis para aquarela, assim como outros materiais de fácil acesso. Traga a aquarela para o mundo real e crie retratos incríveis! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho